Olá, bom dia! Eu sou Marcelo Poli, hoje é 5 de junho e este é o Morning Call do Sapa. Nayane Cava aqui comigo, tudo bem, Nay? Bom dia! Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem também. Na terça-feira, o dólar encerrou com valorização de quase 1%, na casa dos R$ 5,29. E Bovespa no movimento oposto, com leve queda de 0,19% na casa dos R$ 121 mil pontos. Dentre os papéis que mais subiram do principal índice da Bolsa estão as ações ordinárias da SLC, alta de 3%. Na ponta oposta, ações ordinárias também do Magazine Luiza, com queda de 8%. Nayane Cava, o que você destaca? E o destaque do dia de hoje fica para a divulgação dos dados de venda de veículos pela FENABRAVE. Vimos um aumento desse número em relação ao ano anterior, mas uma queda em relação ao mês anterior. Os veículos leves também apresentaram uma queda por conta dos efeitos dos veículos não registrados no Rio Grande do Sul, por conta das fortes chuvas na região. O presidente da FENABRAVE comentou que o cenário atual de venda de veículos ainda existe cautela, por conta dos efeitos das inundações no Rio Grande do Sul, porém, ele enfatizou também que esses estoques perdidos podem ser repostos nos próximos meses. E a recomendação do dia é uma venda em VAMOS. O papel diz respeito a uma região de suporte em R$ 7,95 e também às médias curtas, sinaliza entrada de fluxo vendedor e oferece uma oportunidade de entrada. O alvo dessa operação fica na região de R$ 7,13 e o stop em R$ 8,40, acima das médias curtas. Segue valendo a entrada, uma venda em VAMOS. Estes foram os destaques de hoje. Mais informações em oespecialista.com.br. Para você, uma excelente quarta-feira e bons negócios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí